Vitória tranquila de Max Verstappen no Grande Prêmio de Mônaco. Mais de 20 segundos à frente de Fernando Alonso. Aí é que mora o problema. Será que a Aston Martin não jogou fora uma possível vitória do Alonso? Quando ele parou para fazer a primeira troca de pneus, já estava chovendo. E a Aston Martin mandou ele de volta à pista com pneus slick, pneus médios. Poderia ter sido diferente, porque o Verstappen demorou mais uma volta para fazer a sua troca e essa última volta do Verstappen foi desastrosamente lenta. Fica aí a pergunta. Será que o Alonso não perdeu nessa decisão da Aston Martin a possibilidade de conseguir a sua primeira vitória desde 2010?